A gente começa falando, eu falei da questão do tempo, né? A gente tem muitas informações aí relacionadas a tempo, daqui a pouco a Camila Levien vai nos trazer esses destaques. Agora, a gente vai falar de obras na Serra do Faxinal. As obras da Serra do Faxinal continuam em Praia Grande. E por conta desse trabalho de pavimentação, a partir da semana que vem, o trecho vai precisar ser interditado para iniciar a concretagem. Vamos então trazer da abertura do nosso Balanço Geral com mais detalhes sobre o assunto, a repórter Raquel Schneider. Recado importante principalmente para os motoristas do extremo sul e nesse primeiro momento para quem dirige veículos mais pesados, caminhões. Serra do Faxinal, importante para o turismo, fica ali na região dos cânions, liga os municípios de Praia Grande, de Santa Catarina, com Cambará do Sul e Rio Grande do Sul, municípios que fazem parte ali da região do Geoparque. Então, a partir de segunda-feira, dia 29, o trânsito para esses veículos mais pesados será interditado e deve seguir assim até o dia 10 de junho. De acordo com a empresa responsável pela execução das obras no local, essa interdição é inevitável para dar andamento e avançar nas obras, principalmente em relação à questão da pavimentação, que precisa avançar de fato, além desses 1,2 km que já foram feitos de um dos lados. O trânsito no momento segue apenas em meia pista, estão sendo feitos trabalhos de revitalização, terraplanagem e drenagem da via e aí a maior parte dessa rodovia vai ser de concreto, outra parte de asfalto. Importante essa atenção para fazer o trabalho direitinho, garantir a segurança dos motoristas. Então, ainda durante a semana que vem, o trânsito para veículos leves segue liberado por lá, mas depois também vai ser interditado a partir do dia 6 de maio e segue até o dia 10 de junho. Vai ser aí um pouquinho mais de um mês em que a Serra do Faxinal vai ficar totalmente fechada. Nesse primeiro momento que o trânsito vai ser interditado apenas para veículos mais pesados, como é que fica a situação. Os veículos leves precisarão, podem utilizar a Serra do Faxinal, mas vão precisar fazer um pequeno desvio ali pela Serrinha. Então, quem vai de Praia Grande até Cambará do Sul, precisa entrar pela Rota dos Tropeiros. Já quem vem de Cambará do Sul até Praia Grande, entra direto pela Serrinha. E aí os veículos mais pesados precisam utilizar rotas alternativas, como por exemplo a RS-020, para ir de um município a outro. Depois, a partir do dia 6 de maio, os veículos leves também vão ter que utilizar a Rodovia Gaúcha, a RS-020, para acessar Cambará do Sul ou de quem vem de Cambará do Sul até Praia Grande. Nos próximos dias, a empresa se responsabilizou em colocar sinalização na BR-101, alertando os motoristas sobre essa necessidade de desvios e interdição da Serra do Faxinal. Seguimos acompanhando essa importante obra, com investimento de cerca de R$ 67 milhões, do governo de Santa Catarina, com uma grande expectativa para que isso fomente ainda mais o turismo local. Num primeiro momento, a expectativa era de que em outubro desse ano essa obra fosse entregue, mas aconteceram alguns atrasos, as condições climáticas também comprometeram esse cronograma, então ainda há aquela expectativa de que ela seja entregue neste ano, mas sem uma data certa prevista. Seguimos de olho acompanhando. Eu volto para o estúdio.